Oi, como disse o doutor Antônio Cláudio, o ICMS, que é o imposto do Estado, ele é uma administração local, ou seja, o governo do Estado do Piauí é quem administra esse preço e aí pode contribuir para a redução do preço do combustível. Mas será que o governo tem condições de fazer isso? É o que nós vamos saber agora com o deputado Francisco Lima, que já está aqui conosco, deputado. E aí, Ivan? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Existe uma lei já aprovada pela Assembleia Legislativa que prevê até 31% de ICMS sobre os combustíveis, embora esse valor esteja 29% por enquanto. Existe possibilidade do governo participar dessa redução dos preços, reduzindo essa parcela? Acho que é preciso fazer aí um estudo para ver a viabilidade. Todos nós sabemos que do desequilíbrio fiscal que o doutor Antônio Cláudio acaba de falar, que passa nos Estados, o Brasil entrou nessa crise política, e isso afetou significativamente a arrecadação, a economia dos Estados. Então, o equilíbrio. Eu costumo dizer nas minhas falas de que se o governador Wellington não fosse um piloto experiente, é o nosso Estado, que tem uma economia muito mais frágil do que a maioria dos Estados brasileiros, sobretudo os do Sul e Sudeste. Então, hoje, nós estaríamos vivendo um caos, numa semelhança igual ao do Rio de Janeiro. Com salários atrasados, com fornecedores, com muitas obras paralisadas. É aí, nesse componente, o governador, o perfil do governador, de se articular bem, de ser criativo. Ter jogo de cintura. O apoio que a Secretaria da Fazenda tem dado, através do secretário Rafael Fonteles, tem sido fundamental para o Estado manter-se minimamente equilibrado. E o Estado conta com esse ICMS para manter esse equilíbrio? Isso. Ninguém aprova ou aumenta impostos porque quer. Medidas amargas, elas são tomadas num momento de crise. Nós vivemos um momento de instabilidade, de um lado, política, mas que impacta economicamente o Estado. Então, foram tomadas várias medidas. Então, isso é fato, não é? E o governo tem fontes de recursos para poder pagar salário, para manter a arrecadação. Por exemplo, do recurso que arrecada com o ICMS, 25% ele vai para a educação. Então, ele é destinado para manter as escolas, para manter a merenda, para manter o salário dos professores. 12% ele vai para a saúde. Então, que é uma parte. 25% vai para os municípios. Isso do ICMS. Isso vai para os municípios. Tudo estabelecido rígido. Em lei, então, 25%, 15% vai para os poderes. Para o judiciário, que aí inclui também o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o próprio Poder Legislativo. Então, só aí, nós já temos aí mais de 70% desses recursos já comprometidos. E aí, o Estado, o restante, ele administra para manter o Executivo e para fazer os investimentos. O governador Welto estabeleceu uma meta. Ele quer pelo menos 10% da receita de corrente líquida para investimentos. Porque não há sentido nós voltarmos a uma situação que já tivemos no passado, onde a grande novidade da gestão era anunciar o salário em dias. Deputado Francisco Lima, então, só para que a gente possa entender, uma eventual redução de ICMS do jeito que o Estado do Piauí está, implicaria em que na prática? Qual seria a consequência disso? Não, eu acho que diminuir a receita pode, inclusive, resultar no atraso de salário de servidores. Então, o Estado começa a dificultar de honrar os compromissos, inclusive, com os servidores. Não tem sido fácil. É bom que se diga aqui. Agora, em relação aos combustíveis especificamente, é bom que se diga. O descontrole dos combustíveis, ele não se deu por conta, somente, não se deu por conta de uma pequena alteração de 27% para 29%. Ele se deu por conta da política da Petrobras, a política de preços da Petrobras. O que é que fez a Petrobras? Olha, no governo da Dilma e do Lula, é bom que se diga, de 2003 a 2016, houveram apenas 15 alterações de preço, inclusive, duas ou três para baixo. Então, 15, então. O gás de cozinha nunca houve uma alteração. O que é que aconteceu? Quem pagava a conta? É claro que outra parte do lucro da Petrobras, outros fatores. O que é que aconteceu a partir de 2016, quando o senhor Pedro Parente assumiu a direção da Petrobras? Primeiro, ele vinculou, ele indexou ao dólar. Esse foi um erro. É, o primeiro erro ele indexou. Na avaliação, esse foi um erro. Então, por quê? Porque eles queriam remunerar os investidores, os acionistas da Petrobras. Segundo, foi sendo desativado o nosso refino de petróleo. O Brasil hoje é 400, é superavitário na produção de petróleo. 400 mil baí de petróleo é dia, né? Você produz 400 mil por dia? Não, não, não. Além do que custa? Nós produzimos 2 milhões e 600 mil. E sobram 400 mil você consumir. E nós consumimos 2 milhões e 200 mil. Então, sobram 400 mil. O que é que aconteceu? Hoje, nós mandamos parte do nosso petróleo para o estrangeiro, notadamente para os Estados Unidos. Esse petróleo é refinado lá e volta para o Brasil com custos mais elevados. Ou seja, nós estamos praticando na Petrobras, que é uma estatal e uma empresa estratégica, já que ela cuida de um insumo estratégico, que é o petróleo, fazendo a mesma coisa que se faz com grãos, que se faz com ferro, com alumínio. Nós pegamos... O Brasil volta na área do petróleo, agora que ele é superavitário, com a questão do pés-sal, ele passa, ele exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado. Isso não tem cabimento. E quem paga a conta? Quem paga a conta é o consumidor. Quem paga a conta é quem está lá na ponta. Então, esse é um erro. A Petrobras precisa rever essa política. É isso que o doutor Antônio Cláudio colocou aqui agora há pouco. É preciso a gente ter uma política. Nós já somos superavitários. A Venezuela é superavitário. A Arábia Saudita é superavitária. Então, não tem sentido agora nós adotarmos aqui a mesma estratégia de outras matérias-primas. Isso não tem cabimento. Então, errou a Petrobras em função dos investidores externos e em função dos interesses das petroleiras, da Shell, da Exo e de outras, que querem controlar essa questão do petróleo no mundo. É bom que se diga isso. Quem está lucrando com isso? Quem está lucrando são as petroleiras. Nós estamos vendendo petróleo bruto e comprando petróleo refinado. Nós refinávamos 98% do nosso petróleo. Nós estamos refinando 70% só. E para onde está indo os outros 28%? Está indo o lucro para o bolso dos importadores de petróleo. Então, eu acho que essa questão, uma empresa estratégica como a Petrobras, não pode tratar o petróleo da mesma forma que trata outros produtos manufaturados. Não tem cabimento isso porque ele é estratégico. Qualquer alteração, ela mexe nos custos de outros produtos, no custo Brasil, inclusive. Está certo. Queria agradecer o deputado Francisco Lima. Muito obrigado pela participação, para ajudar a entender mais essa questão da composição dos impostos e a política também da Petrobras. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e parabenizamos pelo debate. Eu acho que precisa fazer esse debate franco. É muito fácil, nesse tempo em que o calor, sobretudo o termômetro eleitoral, aumenta, você botar a culpa em A ou em B. Agora, eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de discutir duas questões. Primeiro é a estratégia, a importante estratégia da Petrobras. O segundo é a vulnerabilidade do transporte de carga com base no modal rodoviário. Eu acho que a gente precisa discutir isso aí. A população tem que compreender isso para poder tomar decisões relacionadas a isso, que é um insumo indispensável para o nosso desenvolvimento, que é a questão do petróleo. Muito obrigado, deputado Francisco Lima. Muito obrigado pela participação.